Vem uma galinha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a noção. Hoje é um dia de sol, alegria de coio e curtir o verão. Vem uma galinha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a noção. Hoje é um dia de sol, alegria de coio e curtir o verão. Vem uma galinha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a noção. Hoje é um dia de sol, alegria de coio e curtir o verão. Vem uma galinha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a noção. Hoje é um dia de sol, alegria de coio e curtir o verão. A mantenha pro disso, alegria de coio e curtir o verão. Hoje é um dia de sol, alegria de coio e curtir o verão. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada.